Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito boa tarde. Uma boa terça. Uma boa semana. Hoje os mercados vão passando por um movimento de recuperação. Nós tivemos aí uma sessão bastante complicada ontem, início de semana. Os principais mercados, as bolsas mundiais, acabaram caindo, acabaram fechando todas em baixa. Nós tivemos aí queda nas bolsas europeias. Tivemos queda nos mercados americanos. Os principais mercados americanos tiveram um dia também bastante instável, bastante volátil. E hoje temos já um movimento aí de recuperação. Ontem, portanto, os mercados trabalharam com um cenário complicado, com um cenário mais nebuloso, cautela em relação ao cenário econômico, a economia global e também as notícias, dados econômicos que vem aí desde o final de semana. Sexta-feira foi um dia bastante difícil também para os mercados. Tivemos um dado muito importante nos Estados Unidos, que foi a inversão da curva de juros dos títulos americanos. Os títulos de curto ultrapassaram os rendimentos dos títulos de 10 anos. Isso traz aí uma leitura bastante importante e intensa em relação à cautela com o desempenho aí da economia, futura economia, os dados futuros da economia dos Estados Unidos. De qualquer maneira, ontem queda na Europa, pequenas oscilações nos Estados Unidos, os bancos caíram nos Estados Unidos, as ações da Apple também caíram e a Bovespa fechou com queda de 0,08, depois de um dia aí bastante intenso, depois de um dia aí bastante difícil para o mercado. O mercado aqui principalmente em termos de abertura, quando nós tivemos gaps de queda, gaps de abertura, noticiário político, noticiário interno, reforma da Previdência, uma somatória aí de dados e itens que acabaram trazendo aí um dia uma sessão bastante instável. Antes de passarmos para a sessão de hoje, os mercados asiáticos, eu queria fazer uma salvação especial, querido amigo, querido amigo, nosso grande amigo, o Pedro Brum, deu uma super aula agora, uma super participação. Muito obrigado também ao André Falck, sempre conosco aqui, um dos primeiros a entrar aqui no portal desde cedo, bem cedinho conosco, o André Falck, o Marcelo Guimarães também nos prestigia bastante. Muito obrigado ao Marcelo Guimarães, ao André Falck. Obrigado ao Marcos Miller, sempre muito gentil também conosco. Ian Caires, também muito legal, muito bacana. O Carbone, conosco, sempre conosco, um grande amigo querido. Jaqueline Loureiro, desde cedo também, já foi joiada desde cedo aqui no portal. London, nosso querido amigo também, sempre um dos primeiros a entrar aqui no portal todas as manhãs, abrindo aí as transmissões. Muito obrigado ao London, ao Newton Esk, uma super tarde também. Newton Esk, um abraço a você. Farley Fernandes, boa tarde a você também, sempre conosco. OMC, querido, super boa tarde. Eduardo M, super abraço. Guzula, Sid Trader, também um abração. Queridíssima Bia Saf, estivemos juntos no último TNTD, a Bia simpaticíssima. Batemos um bom papo, lá trocamos informações. Muito legal a Bia, participa sempre aqui conosco. Obrigado também ao Lucas Carvalho. Enfim, pessoal, uma grande alegria. Tenham certeza saudá-los aqui e deixar sempre um abraço apertado e efusivo a todos vocês. Bom, como nós falamos, bolsas ruins, situação ontem muito complicada e hoje os mercados acabaram virando. A leitura acabou mudando na sessão asiática de ontem para hoje. Há uma expectativa melhor, uma leitura mais tênue em relação ao movimento global. E os mercados fecharam praticamente todos em alta, exceção a bolsa da China, a bolsa de Xangai. A bolsa do Japão, o Nikkei subiu 2,15%, praticamente recuperando quase que toda a queda de ontem de cerca de 3%, muito volátil. Coreia do Sul subiu 0,18%, Hong Kong 0,15%, Taiwan subiu 0,76%, a Tailândia 0,39% e a bolsa de Sidney na Austrália subiu 0,07%. Destaque para as mineradoras que sustentaram a alta do índice de Sidney na Austrália, a BHP subiu 1,13% e a Rio Tinto subiu 0,72%. A única bolsa que caiu foi a bolsa de Xangai, caiu 1,51%, um pouquinho mais de 1,5% de queda com as notícias locais. A bolsa de Xangai acabou destorando os principais mercados da região que fecharam, repito, todos em alta. Na Europa também hoje um sentimento positivo, os mercados absorveram aí o sentimento de cautela de ontem e acabaram fechando majoritariamente todos em alta. Londres subiu 0,26%, a bolsa de Madrid subiu 0,03%, Frankfurt subiu 0,64%, Paris subiu 0,89%, Portugal 0,06% e Milão subiu 0,38%. Portanto, uma rodada positiva para os índices europeus. As bolsas acabaram então tendo uma leitura melhor, fecharam em alta com uma recuperação dos mercados internacionais, notícias corporativas no radar, movimentação também do Brexit, há muita movimentação em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, um primeiro momento, um primeiro movimento nos mostrava ou nos trazia a saída do Brexit agora no final desse mês, sexta-feira dia 29, há uma leitura aí, uma negociação para a postergação da realização do Brexit. Nesse final de semana agora, próximo passado, tivemos manifestações grandes no Reino Unido, em especial em Londres, por conta dos protestos da saída do Brexit, o Reino Unido da União Europeia. Ainda muito a que se fazer, muito a que se acompanhar em relação a esse importante evento. De qualquer maneira, a recuperação dos índices europeus, todas fecharam em alta, há uma expectativa melhor na sessão de hoje, em relação à recuperação da economia mundial, e também as notícias corporativas que nortearam aí o dia de hoje. Londres, Madrid, Frankfurt, Paris, Lisboa e Milão, todas em alta. As mineradoras fecharam em alta em Sidney e na Austrália, e tiveram movimentos mistos em Londres, não foi uma unanimidade o setor. A BHP Billiton subiu 0,85, a Rio Tinto subiu 0,30, a Glencore caiu 0,48, a Anglo-América subiu 1,87, a Antofagasta subiu 0,36, a Arcelor-Mittal caiu 0,85. Então a Glencore e a Arcelor caíram, enquanto BHP Rio Tinto, a Anglo-América e a Antofagasta fecharam em alta, o minério de ferro caiu 0,8, 0,80%, fechou a 609 yuanes o preço do fechamento aí da tonelada, portanto, esse um rápido, uma rápida passagem, um rápido retrospecto sobre os mercados asiáticos e também sobre os mercados europeus. Estados Unidos, nesse momento, os principais mercados americanos vão operando com pequenas oscilações, o Nasdaq opera estável, na verdade agora com uma queda de 0,01%, o Dow Jones sobe 0,25% e o S&P, melhor dizendo, sobe 0,26%. Então temos alta de 0,2% no Dow, 0,2% no S&P e o Nasdaq, que operava em alta de cerca de 0,5%, passou a operar estável praticamente no 0 a 0, com uma queda marginal de 0,01%. O movimento também no mercado americano segue de muita cautela e muita observação. Super abraço para o F. Pazianotto, também conosco sempre, é muito legal que você esteja aqui conosco, um abração para você, muito bacana, muito legal sempre contarmos com você e com a sua participação aqui. Bom, falando do nosso mercado, a Bovespa hoje tem um caminho positivo, apesar das notícias internas, apesar das notícias vindas de Brasília, a movimentação em relação ao senhor Paulo Guedes, ministro, a participação na CCJ, de qualquer maneira a Bolsa teve um momento de oscilação, mas vai mantendo-se em alta aí, é 1,51% de alta, mais de 1,5% de alta nesse momento, acima dos 95 mil pontos, agora 95 mil e 77 pontos, o índice à vista, o índice spot, portanto 1,5% de alta, 1,51%. 93,668 foi a mínima de hoje, 93.668, a máxima 95.314 pontos, portanto uma oscilação aí de 93,668 de mínima, para 95,314, agora 95.060 pontos, 1,49% aí de alta para o índice Bovespa, respondendo positivamente aí a alta dos papéis, carteira teórica, e também a leitura melhor em relação às notícias internas. Câmbio, vamos falar um pouquinho do câmbio, dólar à vista, dólar spot, a cotação que nós passamos aqui do dólar à vista é meramente informativa, ela é meramente referencial, serve apenas como informação, é 3,86, 3,87, sobe 0,3, 0,4% de alta o dólar spot e o dólar à vista. Já a cotação oficial da BMF, dólar J19, o abril, que vai ter sua negociação de rolagem agora na próxima sexta-feira, para o maio, abril, migrando para o maio, do J de João para o K de quilômetro, mas só na sexta-feira, por enquanto ainda a liquidez total no J19, o abril, 3,86, 7,50, sobe 0,40% também. Juros, curva, teve muita volatilidade, muita oscilação desde ontem, a curva acabou abrindo pela manhã, depois fechou à tarde, os juros acabaram caindo e hoje também movimentação de bastante volatilidade por conta do cenário interno e também nós veremos daqui a pouquinho o IPCA 15, considerado uma prévia do IPCA que foi divulgado pela manhã pelo IBGE. Então, nesse momento, o janeiro 20 é o único que cai 0,15%, que é o mais curto, o 21 sobe 0,14%, o janeiro 23 sobe 0,24%, o DI janeiro 25 sobe 0,23% e o janeiro 27, o DI sobe 0,11%. Alta no DI janeiro 21, 23, 25 e 27 e queda no mais curto, aí no janeiro 20, 0,15%. Então, nós temos alta no Ibovespa, cerca de 1,5%, 1,4% de alta no futuro também, o abril. Temos alta no dólar à vista, temos alta no dólar futuro, queda no juro curto, no janeiro 20, o DI janeiro 20 e os demais contratos da curva, aí o 21, 23, 25 e 27, inclinando para cima, abrindo um pouquinho, os juros vão operando em alta. Agora, vamos acompanhar uma rápida fotografia, uma rápida foto dos papéis primeira linha, carteira teórica aqui do Ibovespa, um flash Petrobras firme, 3,7 de alta, 3,77 de alta, Petro-ON sobe 3,20, os dois papéis de Petro vão operando muito bem hoje, 3,80 agora Petro-4, 3,20 Petro-ON, Vale do Rio Doce sobe 1,19, divulgou seu relatório, seu relatório de produção trimestral, quarto e último trimestre, subiu mais de 8% a produção do minério de ferro, dado bastante importante, Vale sobe 1,25, Ambev sobe 2,5, Bradesco 4 sobe 0,70, e Tube PN 1,22, Santander tipo 11, Units 1,12, Banco do Brasil sobe 1,88, Itaúsa sobe 0,60, Cielo na contramão cai 0,90, B3 SA3 sobe 2,5%, CSN boa alta, excelente, 6,38 de alta, CSN, papel que vem andando bastante, oscilando bastante ao longo do mês, os em Minas tipo 5 sobe 0,40, os em Minas ON cai 0,10, já os papéis do setor elétrico, o Eletrobras ON sobe 4,28, Eletrobras PNB sobe 3,65, CEMIG 1,06 de alta, e finalizando, GERDA 1,68 de alta, igual a 1,42, então nós temos aí basicamente, pessoal, Cielo caindo 0,9, em baixa, e os em Minas 3 caem 0,10. Os demais papéis, toda essa carteira teórica do Ibovespa, os papéis de primeira linha, vão operando em alta, com destaque bastante grande para os papéis de Petrobras, Ambev, importante, os bancos operam em alta, CSN 6,46, quase 6,5 de alta, e setor elétrico, aí, Eletro 3, Eletro 6, também com alta significativa, e CEMIG, Goal e GGBR, então, esse é um flash, uma mostragem rápida, nesse momento, dos papéis carteira teórica, os papéis de primeira linha. Bom, falando dos papéis de primeira linha, falamos aí dos papéis da Bolsa, um e-mail de alta, 95.117 pontos, lá fora, commodities, metais, os metais básicos, industriais, e os metais preciosos. O ouro cai 0,5%, prata 0,83 de queda, cobre sobe 0,30, platina sobe 0,30, e o paládio cai quase 2%, cai 1,90. Então, temos ouro, prata e paládio em queda, cobre e platina com pequenas altas, esse é o retrato das commodities nesse momento. Já o petróleo vai subindo 1,85%, o WTI para maio, 59,90, ele voltou a operar hoje, acima dos 60 dólares, recuou um pouquinho, mas está ali muito próximo agora, 59,90, 1,87, 1,89 de alta o petróleo em Nova York para maio. Já o Brent para junho, 67,40, sobe 0,85%, há um descolamento de preços aí, o petróleo subindo quase 1,9, praticamente 1,90 em Nova York, e 0,809 de alta em Londres. De qualquer maneira, as notícias vão boas, pelo menos a leitura dos informativos em relação ao petróleo são positivas, e a commodity, o barril, vai se recuperando aí na sessão de hoje. Bom, câmbio, câmbio também bastante volátil no mercado internacional, nesse momento o dólar índex em Nova York a 96,69 pontos, o dólar índex mede uma cesta de cerca de seis moedas fortes, frente ao dólar dos Estados Unidos. Então, vamos lá. O euro cai 0,29%, há um 12,83, o dólar sobe, euro cai, o dólar sobe também diante do iene, a 110,45 unidades de yen por dólar, 0,42 de alta, Libre Sterlina segue firme e forte diante do dólar, sobe 0,28%, há um 32,27, franco suíço cai 0,12%, o yuan cai 0,10, coroa da Suécia versus dólar estável. Então, a única moeda que tem maior movimento de alta e de destaque em relação ao dólar é a Libre Sterlina, em função do noticiário vindo aí do Reino Unido. Então, de qualquer maneira, nós temos aí o euro caindo, o iene caindo, o franco suíço caindo, o yuan uma pequena queda, e a coroa da Suécia também com pequena oscilação, assim como o franco, mas de qualquer maneira, 0,1 de queda aí para as duas moedas. E a Libra que sobe 0,27, 0,28, vai andando aí, o dólar caindo, as demais moedas operando em queda, e com outras, com pequenas movimentações, pequenas oscilações. Já diante das moedas commodities, chamadas aí commodities, dos países exportadores de metais, de commodities, de uma maneira em geral, exportadores de petróleo, movimentação mista, mas temos uma movimentação bastante intensa. O dólar australiano sobe 0,52, o canadense sobe 0,23, o dólar neos holandês sobe 0,08, já o peso mexicano cai 0,45%, quase que praticamente o mesmo percentual de queda do dólar futuro aqui. O peso chileno cai 0,18, o peso argentino tem forte queda 1,35%, o rublo cai 0,62, a lira turca segue firme e forte, se recuperando aí depois de forte oscilação na sexta-feira, a lira sobe 3%, o dólar cai, o dólar sobe diante do rend, o rend cai 0,63, a rupia da Índia cai 0,12, o on da Coreia do Sul 0,07, então nós temos aí o dólar americano caindo diante do dólar australiano, o canadense e Nova Zelândia, principalmente diante da lira da Turquia, que sobe 3%, e o dólar subindo diante do peso do México, peso chileno, peso argentino 1,3 de alta, rublo, rend, rupia da Índia e o on da Coreia do Sul, então esse é o retrato aí do câmbio, nesse momento o dólar índex 0,13% de alta. Atualizando o mercado americano, Nasdaq passou a subir 0,2, 0,13, S&P sobe 0,13 e o down sobe 0,2, portanto pequenas altas aí, oscilações no mercado dos Estados Unidos. Comodities mista, petróleo em alta, e aqui a Bolsa segue com 1,5% de alta aí, o quadro bem positivo para os papéis primeira linha da carteira teórica do Ibovespa. Vamos à agenda de hoje, rapidamente, o que nós tivemos? Índice de confiança do consumidor da Alemanha, o dado de abril, medido pelo Instituto Importante, Instituto de Pesquisas da Alemanha, GFK, caiu a 10,4 pontos. Na França, o PIB veio em linha com as estimativas, 0,3 na base trimestral, 1,6 na base anualizada, mas abaixo dos 2,4 do PIB do ano passado. Já o IPC da FIP, a FIP média inflação, na cidade de São Paulo, ficou estável em 0,55%. E NCC, Índice Nacional da Construção Civil de Mercado, Fundação Getúlio Vargas divulgou, e ele ficou exatamente nos mesmos níveis do mês passado, 0,19% de alta. Ata do Copom, nosso querido Augusto comentou, falou bastante sobre a ata, ela veio em linha, segundo os analistas, segundo os economistas, segundo os participantes de mercado, inclusive as reportagens disponibilizadas aqui pela agência Estado, ao Broadcast e à Emilus, de que ele teria vindo, ou seja, a ata veio em linha com as expectativas, com o comunicado do Banco Central. O IPCA, que veio aí com 0,54% de alta, agora em março, IPCA 15, e 4,18% em 12 meses, um pouco acima das estimativas. Construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos, queda em ruim, 8,7% de baixa nas construções iniciadas de moradias, e depois os alvarás, que mostra aí a permissão das novas obras, os alvarás, queda de 1,6%. Então, dois dados aí considerados mais fracos. Já o índice de confiança do consumidor, medido pela consultoria, o The Conference Board, ficou ruim, veio abaixo das estimativas, a 124,1 pontos, então tivemos dados mais fracos aí do setor de construção, e a confiança aí, o Consumer Confidence dos Estados Unidos, mais fraco também, dado oficial. Fed de Richmond, atividade regional, dado local, ficou estável em 10 pontos em relação à expectativa, e um pouco mais fraco que o mês anterior. E depois nós tivemos vendas do varejo do México, daqui a pouquinho, balança comercial da Argentina, API com os estoques de petróleo dos Estados Unidos, dado semanal, associação de petróleo dos Estados Unidos, amanhã, quarta-feira, sim, nós teremos o departamento de energia com os estoques oficiais, Banco Central da Nova Zelândia, o RBNZ, Royal Bank New Zealand, vai decidir sua política monetária, decisão de taxa de juros no final da tarde, início da noite, então é uma agenda aí bastante intensa em relação ao dia de hoje, a agenda do portal sempre completa, eu vou até colocar aqui para vocês, porque eu vou convidá-los acessar a agenda do portal, a agenda do portal sempre completa, sempre rica em detalhes, feita com muito carinho, com muita precisão, com muita riqueza de detalhes. Para finalizar, Banco Central leilou e vendeu 14.500 lotes, contratos de swap cambial para 3 de fevereiro do ano que vem, 725 milhões de dólares para a rolagem do vencimento agora de abril. Taxa petaxe de hoje, o Banco Central divulgou no início da tarde, R$ 3,86,46, então a taxa petaxe de hoje ficou em R$ 3,86,46, fez uma queda de 0,32% em relação à taxa petaxe de ontem, que foi R$ 3,87,70. Repetindo ontem, petaxe R$ 3,87,70, hoje R$ 3,86,46, queda de 0,32%. E agora, uma última informação, os investidores estrangeiros retiraram aqui da Bolsa, tivemos um saque de R$ 349,6 milhões no dia 22 agora de março. Então, dia 22 de março, que foi sexta-feira agora, a próxima passada, os investidores estrangeiros tiraram R$ 349,6 milhões da B3, dia que a Bolsa fechou com queda de 3,10%. Agora, em março, o saldo estrangeiro acumulado positivo em 4 bi, olha só, saldo que subiu, caiu, agora segue positivo, R$ 4 bilhões de fluxo positivo do saldo acumulado de estrangeiros aqui na B3, e com isso, o saldo acumulado no ano, no ano de 2019, está positivo em R$ 2,950. Tá bom, pessoal? Então, eu convido a todos vocês a acompanhar as nossas transmissões, eu acho que a Martinha vai entrar agora, de tarde, depois o Caio Sasaki, enfim, nós teremos aqui ainda a participação dos nossos especialistas, amanhã, 8h45, com o matinal, bom dia, investidor, imperdível, aqui no portal. Super boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, Portal do Trader. Teste de som, teste de imagem, como está a transmissão? Fala, se dá uma boa tarde, olha o King dando feedback aí, agora sim, beleza. Então, tá bom. Gente, hoje é terça, gente, hoje é terça, 26 de março, meu nome é Marta Matsumura, fico com vocês até as 16 horas e depois das 16h30 até as 17h para a gente comentar o fechamento. Não participei com vocês aqui hoje de manhã, né? Eu não tive outras coisinhas aí para resolver, mas então vamos... vamos estudar, certo? Fala, se dá um tabor de mais a transmissão aqui. Bom, gente, olha que gráfico mais lindo, não é bonito essas coisas que acontecem aqui? Fala para mim. Ah, tá louco, viu? Fala, Nil Tchnask. Boa tarde. Deixa eu entrar aqui com a galera do YouTube, falar um oi para eles, porque... É bom, né? Fazer umas considerações importantes aqui para vocês. A maioria aqui já sabe, quem acompanha a gente aqui há mais tempo já sabe, mas o Portal do Trader é um portal, é um site com um intuito puramente educacional. Aqui a gente não dá call, tá? Nós não somos analistas certificados, eu não sou analista, o Sassak não é mais analista e nem o Léo. Então, toda vez que vocês ouvirem a gente transmitindo e compartilhando tela, a gente está sempre buscando fazer comentários com intuito educacional, é para a gente estudar junto alguma coisa que já aconteceu. Ah, mas vocês expõem operações. Assim, a gente expõe, a gente fala o que a gente fez depois que a gente já fez, tá? A gente não pode realmente, por causa de regras, a gente não pode ficar mostrando para vocês as operações em tempo real, porque nós não podemos influenciar a tomada de decisão de vocês aqui no mercado financeiro. Combinado? Então, tudo que a gente disse aqui é estudo, a gente vai buscar olhar coisas aqui já do passado, não se esqueçam também que a gente tem um atraso aqui na transmissão, o que eu falo e o que vocês assistem tem alguns segundos aí de atraso para chegar para vocês, então, por favor, não repliquem essas coisas aqui em tempo real, porque não é tempo real, tem um delay, ok? Olha no 22 aí na área, tudo bem, Lô? Jaqueline Loureiro, boa tarde, Lucas Carvalho dizendo que o som está perfeito, que bom, tudo lindo, beleza. Esse gráfico está demais, não está não, Lô? Olha, Fibonacci perfeito, canal bonitinho, tem dois harmônicos na sequência do outro ali, agora está lateralizando, e, né, a gente tem que deixar o negócio acontecer. Enfim, é isso. Queria saber de vocês aqui como é que está sendo o dia, se vocês querem ver algum movimento específico lá da parte da manhã, tipo, das nove ao meio-dia, a gente procurar alguma coisa, ou vocês preferem que eu abra um PDF sobre um determinado assunto e a gente comece a falar sobre esse assunto, se vocês querem falar de algum outro ativo, a única coisa que eu peço para vocês é que se a gente for olhar ativo agora, a gente vai estudar, se for ativo futuro das nove até, sei lá, duas horas, uma hora da tarde, tá? A gente pega esse período das nove a uma da tarde, e aí, se for o à vista, a gente pega aí da abertura, né, dez horas até uma hora da tarde, para a gente não olhar os movimentos mais recentes, mas ainda assim a gente consegue estudar. Ok? Ok? Novinho na área, Nego Ney Top fala, gente, boa tarde, galera do YouTube, deixa eu compartilhar aqui com vocês o link aqui do site do Portal do Trader. Estou convidando vocês todos a participar aqui, a programação que vocês assistem é exatamente a mesma, o que vocês assistem aqui no YouTube é a mesma coisa que vocês assistem no chat do Portal, só que pelo chat do Portal, pelo site do Portal do Trader, a nossa comunicação fica muito mais fácil, muito mais rápida. Fala, Rodrigo Castro, boa tarde. Deixa eu mostrar para vocês como é que é o chat, o site do Portal. Para a galera do YouTube, especialmente. Vocês vão lá em portadotrader.com.br, cliquem em ao vivo, e aqui fica a nossa telinha de transmissão, embaixo vocês têm esses cards aqui que vai aparecendo aqui todas as notícias aqui do dia, a programação também, isso tudo aqui é separado por categoria, tem a timeline aqui que é essa que está aqui agora, tem a parte de notícias, está vendo? Todo esse laranjinha que o Chico vai postando para a gente, vai sendo por ordem de horário, né? Aqui a nossa videoteca que você consegue procurar ali por data, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, quantos links tem aqui para você assistir, a agenda econômica que é super importante, super relevante, e aqui é super completo, então a gente já tem aqui a agenda econômica, aqui as transmissões, né? O que é isso? Você consegue conhecer a programação, então tá, depois das três e meia, quem vai entrar então? Ah, vai entrar o Augusto falando do assunto dele, ou o ônibus, ou a economia, enfim. E aqui tem o ranking, o que é esse ranking? O ranking é um jeitinho que a gente encontrou aqui de pontuar a galera que mais participa dentro aqui do site. Quem colabora positivamente vai levando like, vocês estão vendo aí que no... vocês vão escrevendo, e aqui do lado tem o dedinho para cima, o dedinho para baixo, né? O joinha, o like e o dislike. Então a galera que vai contribuindo positivamente, que ajuda a galera, que faz pergunta pertinente, enfim. A gente vem aqui e começa a dar os likes, ó. Tô likeando aqui, ó. Tô curtindo todo mundo aqui, ó, tá vendo? Vocês vão vendo que a gente vai dando like na galera, e isso tudo vai sendo atualizado nesse ranking aqui. Vocês vão atualizando aqui, e a gente vê quem tá contribuindo mais e melhor, tá? Quem toma dislike, isso também entra na conta, e assim você consegue ver quem que é a galera. que tá participando melhor. Ó, Rodrigo, tá indo pro portal, que legal, venha. Tô esperando você entrar, que dá pra ver, na hora que você entrar, que eu vou ver aqui o cantinho, um plomo a janelinha, Rodrigo Castro entrou. O que mais? Então aqui, tem o nosso chat, belezinha. É, gente, um gatinho, um filhotinho, eu peguei três fotos. Aqui o chat, vocês podem interagir super mais rápido aqui, tem uma galera aqui, legal. Aqui a gente consegue dividir melhor os estudos, eu consigo postar a imagem no chat, então é bem mais dinâmico aqui o negócio. Beleza? Então estão todos convidadíssimos, a galera que tá aqui no YouTube, pra conhecer e participar da programação via site do Portal do Trader. Pra fazer o cadastro é super rapidinho, coloca o teu melhor e-mail, bola uma senha e pronto, é isso. Ok? Aqui vocês veem, pode trocar seu apelido, vocês veem quantos likes vocês já levaram, uma vida. Enfim, é isso, tá? Tem aqui a área aprenda também, você clica aqui, ele leva você pra uma página bem legalzona lá, com cursos gratuitos recomendados, vários assuntos aqui, tem webinars gravados, tem os artigos aqui, gente, tem coisa pra assistir, tem coisa pra ler, tem tudo aqui. tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, quem tá afim de entrar aqui no site do Portal. Tem chat, Botinhão! E tem um cara lá que vive fazendo uns memes engraçados, hein? Beleza? Então, vamos lá, então vamos pra parte aí dos estudos, tá bom? eu vou fechar aqui, vou trocar aqui a janela, e vamos estudar, então que já tá rolando umas perguntinhas ali. Obrigada, gente, pela paciência aqui de... Fala, Rodrigo Castro, um like no Rodrigo Castro, recém-chegado do YouTube, galera, vamos lá. Like no Rodrigo de Castro. O Bianchi17 perguntando qual é o melhor lugar que vocês aconselham para analisar o gráfico de índice futuro. Bianchi, olha só, o gráfico, as plataformas, né, de negociação, elas já oferecem isso, é tipo standard, né, padrão, né, você acessa uma plataforma que te dá preço, ela automaticamente tem o gráfico, ela tá lá já. Agora, não tem essa de melhor gráfico, se você tá falando de configuração, isso é uma coisa muito pessoal, tá, porque o que que não tem melhor gráfico? Porque esse gráfico que eu tô vendo aqui é o mesmo gráfico que, por exemplo, o Marcos Miller tá vendo lá na casa dele, a diferença é que eu tracei os meus estudos aqui e ele traçou o estudo dele lá, que pode ser que esteja diferente o estudo dele do meu, mas se ele abrir o gráfico do dólar cinco minutos e eu abrir o gráfico do dólar cinco minutos, a gente vai tá vendo exatamente a mesma coisa. Eu, você, a Luciana 22 ou qualquer outra pessoa em qualquer outro canto do país ou do mundo que esteja vendo o mesmo ativo na mesma hora, no mesmo time frame, vai ver a mesma coisa. Tá? Se você tá começando, acho que sim, né, pela pergunta, pela dúvida. Se você tá começando a estudar o índice, o que que eu sugiro pra você? Eu não recomendo, mas eu sugiro. Que você comece a estudar o gráfico pelos tempos gráficos mais longos. o que que é isso? Olha primeiro o diário, entende primeiro o que que tá acontecendo num prazo mais longo, depois você abre, você vai, ah, não, você fecha, né, o tempo pra 60 minutos, depois 30 minutos, se você for day trader, né, senão não precisa fechar tanto assim. Aí você vai olhando o 15, o 5 minutos, talvez menos, né, eu gosto de olhar 3 minutos, eu gosto de olhar 1 minuto, mas aí já tem a ver com o estilo de cada um, né, o apetite ao risco de cada um. Tá bom? Mas seja qual for a plataforma que você escolher, se você estiver estudando o índice 15 minutos, o seu índice 15 minutos é igual o meu, que é igual de todos os outros participantes daqui. Tá bom? Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, então me deixe saber. O que foi, filho? Vem aqui. Ó o Botinho colocando ali o fundo dele. É isso aí, então, gente, se eu plotar médias aqui, a média do Botinho no meu gráfico, vai ficar igualzinho dele, a diferença é que a informação é a mesma, tá, gente? A diferença é cor do fundo, a configuração da estética ali da aparência do gráfico, tá? Mas é a mesma coisa. Do Carvalho perguntando, tem alguma coisa sobre Fibonacci no portal que ainda não entendi como é o clicar no gráfico? No gráfico eu te explico o do Carvalho, é super simples, tá? O Fibonacci a gente usa, aqui tem duas retrações de Fibonacci. O Fibonacci a gente usa para procurar possíveis regiões de topos e fundos quando o mercado começa a dar sinais de correção de movimento, né, ou de retração que a gente fala. O que que é isso? Então, peraí, gente, deixa eu colocar o Gatinho. Então, esse lugar, peraí. É um, é tipo, a galera sabe, né, tinha uma gatinha muito velha que de 20 anos ela ficava meando muito e agora não tem mais a gatinha velha, mas eu tenho a gatinha nova. Peraí. Peraí. Pronto, voltei. A galera lá é super legal, Botinha. Ó, o do Carvalho falando que aprendeu muito que ela é legal, gente. Galera do YouTube, obrigada, vocês são uns fofos. tá, deixa eu ver aqui. Falando de de Fibonacci. Então, assim, então, do Carvalho é o seguinte, eu vou pegar aqui um movimento passado, eu não vou apagar esse estudo meu aqui agora não, tá, mas a gente vai pegar uns movimentos lá pra trás pra ficar mais fácil de você... Eu nem vou pegar um ativo que eu opero, vou pegar outra coisa, vou pegar a Ibovespa. Ibovespa é o nosso índice, a vista, ele não é um ativo negociável, né? O índice é o nosso indicador da Bolsa, então, aqui tudo bem a gente traçar isso tudo. O que que o Fibonacci me mostra? Aquelas regiões ali, aquelas várias linhas, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí, vou traçar em qualquer lugar aqui pra mostrar, tá? O que que são essas linhas do meio aqui? Imagina assim, que aqui embaixo você tem um fundo em cima, um topo, óbvio, pelo amor de Deus, sempre vai ser assim, né? Pra cima, fundo pra baixo, óbvio. E aí, o que que eu vejo? O que que eu tô vendo nessas três linhas do miolo aqui do meio? Eu tô vendo que se eu tracei, se eu busquei essa retração aqui depois de um movimento de alta, se o preço antes tava fazendo assim, essas três linhas aqui mostram pra mim possíveis pontos de suporte. Possíveis pontos de suporte. Possíveis. Isso significa que pode ser que os compradores se atraiam para atuar nessas linhas, nessas regiões, tá? Se eu tracei esse Fibonacci nessa distância, depois de um movimento de queda, significa que essas linhas aqui do meinho, elas representam possíveis, reforçando possíveis regiões de resistência. Por exemplo, eu vou pegar aqui agora um movimento do número passado. Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui. Aqui não parece que tem muita retração, mas vamos ver. Olha, então tá, vamos imaginar que a gente tá observando o ativo desse fundo pra cá, tá? Ele veio começando a fazer pivô pra cima, tá vendo? Ah, ainda tô tendência aqui, coisa bonita, tal, né? E aí, ele começou a enroscar aqui, tá vendo? Vamos supor que aqui nesse enrosco, eu falei, bom, parece que ele tá meio engasgado, não tá mais querendo subir, fazer o movimento como fez antes, então nessa lateralização eu vou lá e falo, bom, eu vou traçar um fibonacci aqui pra ver até que ponto pode ir uma retração, até que ponto ele pode ceder ou corrigir. E eu venho aqui e traço um fibonacci. E o que que eu vi aqui depois, né? Ele enroscou que fez esse topo e depois ele buscou essa retração de 38.2, então essa linha aqui, ela mostrou pra mim a possibilidade de uma região de suporte. Se tivesse perdido, poderia me buscar aqui, aqui, gente, não é obrigação do preço, tá várias vezes o ativo, você vai traçar um fibonacci entre um topo e um fundo, o preço não vai tá nem aí pra retração. Passa reto lá e tchau, e você que procure outro ponto lá, outro fibonacci. Outra, traçar outra distância ali de fibonacci. Mas é isso, a retração, ela serve pra isso, pra mostrar pra você antes do movimento acontecer, onde podem estar regiões de suporte ou de resistência, tá? Dependendo do que você tá operando, de que estratégia você tá usando, se você tá fazendo ondas de élite ou se você tá fazendo, tentando buscar algum padrão harmônico, o fibonacci ajuda muito também pra saber se o padrão que você está procurando está com as proporções corretas, né? Porque ondas de élite usam muito fibonacci e padrões harmônicos também usam muito fibonacci. Tá bom? o que mais? Acho que eu respondi. e o novo topo dá pra tentar pegar? Du, Du Carvalho, eu só queria saber se você entendeu o conceito aqui da retração de fibonacci. Estou mais confortável com o power section, mas estou saindo da operação antes e vendo, ela sobe mais. Não entende? Ah, isso é ansiedade, tem que cuidar disso, assim, de repente você deve estar operando com algum desconforto, tem que ver se o desconforto está na sua técnica ou se está na sua personalidade mesmo. Isso tudo é ajustável. Entendeu? Ah, que ótimo, então tá bom, agora vamos lá, próxima pergunta. Importante é vocês entenderem, né? Então, Du Carvalho eu só não posso ficar aqui traçando dos movimentos mais recentes porque eu não posso, senão eu estaria fazendo uma análise aqui em tempo real, e eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso passar nenhuma informação que vocês possam se embasar e tomar alguma decisão de fazer comprovenda aqui agora. Então, a gente só pode olhar, estudar movimentos passados, tá bom? Tá bom? Então, vocês vão ver que a retração de Fibonacci ela é super respeitada em vários ativos, né? Cadê aqui? Milho, maio. Cadê o setembro? Olha, se eu quisesse pegar daqui, vamos ver se dá, né? Não deu, né? Ninguém tem obrigação de nada. tudo faz traçar de cima para baixo, de baixo para cima, tá? O importante é você saber onde está o 61, onde está o 38. Como que eu vou saber isso? Dependendo de qual direção você está vindo, né? Se o mercado está vindo de baixo para cima, a retração só pode ser de cima para baixo, né? Que retração é retrair, voltar na direção oposta, ok? Impulsão é o movimento principal, né? Que é o... Que é na direção do movimento da tendência, ok? Aqui retraiu 50%, respeitou 38 uma vez, deu uma rasgadinha aqui, né? Subiu, testou 50% que agora está ali passeando engroselhadíssimo. Do Carvalho, se eu pego vela ou fechamento? A vela, ela inclui tal fechamento, você deve estar falando do pavio, eu pego tudo, máxima e mínima, tá? Ah, mas por quê? Tem gente que não pega, gente, eu pego, para mim, se sair o negócio ali, tem que entrar no estudo, se não tivesse saído negócio naquele preço, não teria porquê, né? Eu considero pavio. Quando que eu desconsidero o pavio? Algumas vezes, quando eu vou traçar linhas de tendência ou canais, e eu vejo que é um outro ponto que foi testado mais vezes, e aí o pavio deu uma atravessada ali, enfim, acabou não rompendo o canal ou a linha, aí eu desconsidero o pavio. Então, eu sempre pego a região de preço que foi mais respeitada, tá bom? Beleza, que tá esse gráfico hoje aqui pra estudar, né, gente? Limpinho, normalmente meus gráficos são tudo rabiscados. Edu Barumarta, no seu consentimento, conhecimento, qual a análise que você acredita ser mais favorável pra quem é turcomórdia no caso do melhor? Edu, isso é muito pessoal, não existe uma análise melhor ou pior, uma boa ou uma ruim, porque isso tudo tem que levar em consideração quem tá operando, né? Eu gosto de olhar as duas coisas, o fundamento e o preço. Eu gosto de buscar fundir isso e eu gosto de buscar essa fusão das duas coisas, das duas análises e assim, vamos dizer assim, tentar otimizar uma entrada ou uma saída, enfim, mas é muito de cada um, assim. Eu posso dizer pra você que é perfeitamente possível você atuar em mercado futuro de commodities olhando simplesmente o gráfico, né? A teoria do Didal fala ali que tudo já tá embutido no preço, então, todo e qualquer fundamento, com exceção, né, das vontades lá de Deus que ele não avisa antes, né, que ele vai lá e faz, tá tudo no preço. Então, esse negócio de ser favorável depende muito do perfil de quem tá operando. Tem gente que gosta de um trade mais longo, quer pegar ali um gráfico diário, um semanal, tem gente que curte uma coisa mais curta, é mais difícil fazer day trade em commodities agrícolas, não tem liquidez pra isso, mas gosta de olhar um gráfico de 60 minutos, então vai encontrar pontos diferentes, né, marcações diferentes de preço do que alguém que olha um movimento um pouco mais amplo. desculpa, né, responder a sua pergunta sem responder a pergunta. Ah, Edu, obrigado por ter entendido a resposta, eu que agradeço a sua pergunta, muito bacana isso, é bom mesmo a gente saber como que as outras pessoas pensam, como que as outras pessoas olham, né, é que como eu tive um pouco mais de experiência nesse mercado, eu tinha que usar as duas análises, porque eu escrevia relatório e eu ia buscar informação tanto no gráfico quanto no fundamento, então eu não consegui largar isso totalmente. Eu penso que se você, mesmo que você não seja conhecedor de fundamento, nada, pelo menos você ter uma noção, assim, de safra entre safra ou o que que está sendo o drive do preço no momento, assim, seria interessante, né, você começa a entender melhor os movimentos, até porque, né, mercado de commodities, assim como mercado de ações, tem época que não tem novidade nenhuma, quando não tem novidade nenhuma, outros fatores começam a fazer preço, aí que normalmente, quando tem notícia mais relevante, o mercado ignora, então tem essas coisinhas aí também. Do Carvalho, eu mesmo fui saber do Temer preso, depois do pregão só, só via tendência mudando a entrega para pegar 30 pontos no dólar, uau, que beleza, 30 pontos no dólar é ponto pra caramba, hein, parabéns. Caraca, 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 o Carvalho ali agradecendo, a gente que agradece, né, muito legal isso. O que mais, gente? O que a gente vai estudar mais aqui? Vocês estão vendo o vídeo de um canalzão aqui? Então, né, vou olhar pra trás. Olha o movimento ali que a gente estudou. Olha o movimento ali, Jaqueline Loureiro, Jaqueline Loureiro. Marca, você poderia me tirar uma dúvida sobre R? Tipo, se eu tiver perdas pra descontar, eu ainda tenho que fazer o DARF? Eu só pago o DARF quando tiver lucro sem perdas? Jaqueline, a DARF, ela só deve ser paga se você estiver com lucro mesmo. Se você tiver prejuízo acumulado, você tem que descontar esses prejuízos e só pagar DARF se você estiver com lucro de verdade, real. Então, assim, se você perdeu X o mês passado e esse mês você ganhou Y, você vai pegar Y menos X. Se sobrar alguma coisa, você tem imposto pra pagar. Se não, você não tem imposto pra pagar. Tá? Então, assim, é importante também vocês declararem aí as perdas, tá? Porque se não declara perda, acho que tem que ver direito, tá, gente? Porque talvez eu esteja falando alguma informação errada aqui. Se eu não me engano, um ou dois anos, tem que ver se é um ano ou se são dois anos, se você não declara seus prejuízos, aí você não tem mais direito de lançá-los. Tá? E aí você vai ter que pagar mesmo, é como se o prejuízo passado não entrasse na conta e aí você tem que pagar o seu lucro aí. Não tem prejuízo pra descontar do valor. Tá? Mas sobre o IR mensal é exatamente assim. Então, vamos supor, em janeiro eu tive um prejuízo de cinco mil reais. Em fevereiro eu tive um lucro de seis mil reais. Então, eu vou pegar seis mil menos cinco mil e a minha DAF vai ser em cima de mil reais. Tá bom? Tá bom? Essas perdas eu só declaro no anual. É isso. Você pode ir inserindo as informações lá no mês a mês mesmo. Porque se você declarar só no anual, como é que você vai lançar uma coisa no mês a mês se você tem que fazer a conta do anual primeiro? Não faz sentido. Tá, agora acho que eu entendi o negócio aí. Então, se você teve perda agora em fevereiro, vai, fevereiro já tá fechado, você vai pagar agora no final de março, você não vai pagar nada no final de março e aí se março você teve lucro você vai pagar até o final, tá? Até o final de abril e aí na declaração anual você lança tudo lucro, prejuízo, belezinha lá pra receita dar uma conferida ver se você pagou as DARFs no mês direitinho. Se atrasar, tem multa, multa não é muito alta, mas pô, é multa, né? Não tem necessidade. E aí a própria receita trata de mandar a DARF prontinha pra você pagar, chega pelo correio. Pra cobrar, eles são ótimos. Momento opções? É o momento IR. Ó, o Acorde Menor tá ajudando aí, obrigada, Acorde Menor. Gente, que calor, meu Deus. Marque, Marta, a questão é sobre IR. A receita já cobra 1% nos lucros, então eles rastreiam seus lucros e os prejuízos. Que esse 1% de lucro, Marque, não entendi. Você tá falando do dedo duro, do retido na fonte? Esse retido na fonte, gente, ele acontece nas operações de venda no mercado à vista, tá? Por que só em operação de venda? Porque quando você vende entra dinheiro na sua conta. Então, se ele pegar 1%, acho que não é 1%, não, é bem menos que isso, é 0,00, alguma coisa. Então, ele, retendo na fonte aquilo ali, ele já sabe o quanto de dinheiro entrou na sua conta. Não que necessariamente isso seja lucro, né? Porque a gente também pode fazer a operação vendida. Então, eles sabem o quanto de dinheiro entrou na sua conta. Aí, o prejuízo você tem que declarar. E é uma maneira de eles rastrearem a sua movimentação para poder ver se você está fazendo tudo certo. Nos futuros também tem, Raul? Então, gente, é isso. É só, eles seguram aquilo ali para saber o quanto de dinheiro você está movimentando. Isso daí também você vai descontar do seu imposto de renda, óbvio, né? Aquilo lá é custo também. Então, você não tem que deixar esse dinheiro com eles lá. você teve lucro, você vai bater corretagem, ISS, emolumento, retido na fonte, entendeu? Você vai descontar tudo que você usou para fazer aquela boleta ali acontecer. Eu acho que esse é um assunto legal, né? De repente, para a semana que vem eu vou pegar uma boleta aqui e vou mexer nela aqui para a gente entender ela melhor direitinho como é que é, tá bom? E já deu o meu horário. Deixa eu ver se já tem alguém aqui. Aqui, né? Não, não tem ninguém ainda aqui. Enquanto isso, eu vou falando. O Halsey falando ali, sou nova aqui. Jaqueline, tá respondido? Ah, tá. Obrigada. Então, tá bom. Jaqueline, eu tenho um material super completo, não sei se você já recebeu no seu e-mail, se você já pediu alguma vez, mas tem uma parte lá que fala sobre o imposto de renda. Coisa me manda e-mail que eu te mando, tá? Além de imposto de renda, tem um montão de coisa lá para estudar. Se você se interessar, deixa eu deixar meu e-mail aqui. E aí, é isso aí, Marcos. Estão interessados no seu lucro, exatamente. Olha, Marcos tem previsão de lançar um curso agrícolas, eu tenho horário de semana para falar sobre esse assunto. Arley, eu tenho previsão, eu tenho uma dívida com vocês sobre isso e com o portal do Trader. Que coisa feia, eu preciso realmente gravar. Então, eu estou devendo isso mesmo para vocês. Mas fica à vontade, esse horário que eu estou aqui, você pode perguntar o que você quiser, só não pode pedir para fazer análise em tempo real. Aliás, Arley, se você quiser receber material em PDF, tá? sobre os principais contratos agrícolas negociados, me pede por e-mail. Tá bom? Gente, uma coisa que eu vou pedir para vocês quando vocês mandarem e-mail, tipo assim, se identifica, fala assim, olha, eu estou pedindo tal material sobre tal assunto, porque às vezes a pessoa manda e-mail assim para mim. Oi, eu assisti a sua apresentação e estou pedindo o material que você comentou. E às vezes eu comento assim de três, quatro materiais, aí eu não sei qual que a pessoa está pedindo. Então, por favor, sejam específicos. Tá? Legal, né, Jaqueline? Eu vou pensar nisso também, montar uma apresentaçãozinha bacana para a gente entender melhor a nota de corretagem e todos os outros cursos que não são corretagem. Do Carvalho, o Profitaj tem algum curso ou canal para indicar? Estou achando meio confuso. Ah, é, do Carvalho, é só questão de acostumar, tá? Ele é bem intuitivo, mas tem vários tutoriais no YouTube, ou se você entrar no próprio site da Nelógica, que é o desenvolvedor da plataforma, você vai encontrar várias informações ali sobre como mexer, tá bom? Então, entra lá no site da Nelógica.com.br para você conhecer melhor a plataforma. O que mais? Beleza, Jaqueline, manda para mim. Gente, eu não respondo e-mail em horário de pregão, tá? Eu só respondo à noite. Eu estava respondendo alguma outra coisa aqui, gente, peraí. Ah, o Duarte falando ali sobre os comodidades agrícolas, beleza. A boleta pediu para acertar os stops. Ah, falando de estratégia do Carvalho? Tchau. Obrigado. 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 Gente, o negócio é o seguinte, as regras sobre imposto de renda, falar o português bem claro, nem a Receita tem as regras muito claras pra esse negócio de imposto de renda em renda variável, sobre renda variável, tá? Tem sim vídeo sobre imposto de renda ali na área prenda, eu vou procurar ali pra vocês e posto aqui o link, eu acho que alguém já postou, peraí. Ali, ó, o AMC postou ali o link, quem gravou foi o Edu Becker, o cara é, o Edu, gente, ele é um cara que ele é um, ele sabe tudo e mais alguma coisa. E ele é professor, ele tem uma didática maravilhosa, então eu sugiro e recomendo que vocês assistam essa aula pra sanar essas dúvidas, tá? As dúvidas mais profundas, eu não tenho vergonha de falar que eu não conheço tudo no detalhe, tá, gente? Eu não sou contadora. Sei fazer o básico ali, nunca deu ruim aqui pra mim, mas tem algumas dúvidas que realmente, quem pode responder com propriedade é contadora. E, aliás, eu já fui tirar algumas dúvidas com contadora, eles falam, hum, não sei, tem que pesquisar e tal, e aí depois eu fui saber que a regra, ela não é tão clara assim. Enfim, mas o que a gente sabe a gente passa, né? Olha, Marque, é um assunto delicado assim, a gente tem que conhecer, né? Ele é um assunto, ele é necessário, mas eu discordo que eles ferram sem a gente saber, cara. O importante é a gente buscar informação, se a gente não sabe, tem que buscar informação, né? A lei tá ali, ela existe e a gente tem acesso, então o negócio é não se colocar em posição de vítima, porque todo mundo sabe que tem que pagar imposto, né? Não é novidade pra ninguém. Ah, o Marque falando que comprou um livro, você pode passar pra gente o título, Marque? O título e o autor? Ah, Murilo Lobisco tá lendo, legal. Tá, é isso aí, Marque, pô, já tá no caminho. Você já sabe o que fazer, onde buscar informação, tá certíssimo. Tá, é isso aí, Marque, pô, já tá no caminho. Tá, é isso aí, Marque, pô, já tá no caminho. Eu cheguei atrasado aí, mas não quis te interromper agora há pouco. Ah, não, não, tudo bem, não. E daqui a pouco só eu vou te interromper, né? Porque eu entro quatro e meia. Pois é, te deixei mais um tempo aí, foi mal. Então, Augusto, tava um assunto meio polêmico aqui, porque eu acho que eu fiquei um pouco atrasada nas informações, porque eu tinha, enfim, eu até já fiz, na verdade, alguns impostos de renda pra cliente lá em 2009, 10, quando eu era agente autônomo, mas foi a primeira coisa que eu fiz na vida, porque daí eles acham que é obrigação sua de fazer. Então, como eu fiz na época, eu tinha mais informação, eu tinha mais prática. Eu não sei se mudou alguma coisa no meio do caminho, mas ficou meio uma polêmica aqui. Eu continuo fazendo do mesmo jeito, nunca deu ruim aqui. Mas se você souber esclarecer algumas dúvidas aí sobre o imposto de renda pra galera, eu agradeço. Ah, eu acho que eu consegui ajudar. Vamos ver, deixa eu ver quais são as perguntas ali. Tá, é sim, eu acho que elas são bem incomuns até, mas é que eu vi que algumas coisas que eu comentei, alguém comentou ao contrário ali. Então, e como eu nunca tive problema do jeito que eu fiz, então, né, talvez tenha alguma coisa que eu perdi, enfim, é isso. Vou deixar você aí, daqui a 20 minutos eu volto. Beleza. Obrigada. Valeu, Martinha. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu sei as perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar na minha tela, tá, pra vocês não ficarem aí. E vendo, olhando as perguntas, melhor, né? A gente deu uma estourada agora, né? Pra cima. Fazendo máxima do dia. Deu uma animada no final do pregão. Mas vamos lá. Acho que é Petro, né? Como é que tá Petro? Tá quase 5% de alta, né? Quem diria? Sessão onerosa ajudando, né? Sessão onerosa ajudando. O assunto de sessão onerosa. Olha só. Galera, se quiserem perguntar, eu vou olhar a partir de um determinado momento pra trás. Se alguém for com alguma dúvida sobre imposto de renda, se eu souber, eu aviso. Eu comento. Beleza. Acho que aqui o pessoal ia comentando. Beleza. O pessoal fala que gosta de pagar IR. É bom, né? É sinal de que ganhou. Boa. Boa. Vamos lá. Vou começar aqui do Ricardo. Ricardo. Day Trade, beleza. Isso aí é 1% na fonte. É 1% na fonte. Aí se você teve ganho no mês, você vai pagar 20%. É isso aí. Até o final do mês seguinte. Certo? Aí quem trabalha exclusivo, tem essas operações é 20%. Aí quem é Day Trader, tem que pagar 20%, normal. Eu não entendi. Não terá reajuste no anual. Não sei se eu entendi. A afirmação. Bom, o Ricardo falando da IR Trade. É quem é cliente portal do Trader AI, tá? Tem desconto aí. A gente tem a parceria com a IR Trade. Então, quem for cliente portal do Trader AI e quiser encontrar com a IR Trade, aí a gente consegue um desconto. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Day Trade, né? O Du perguntando, é 20% sobre o ganho líquido? É, 20% sobre o ganho líquido, tá? Então, tira emolumentos, tira corretagem, taxa de registro, taxa de sei lá o quê. Pode tirar tudo isso. Então, é 20% sobre o ganho líquido no mês, tá? Se você ganhou 1.000 hoje no Day Trade, perdeu 500 amanhã, você vai pagar 500 reais de imposto de renda no mês. Ah, Augusto, mas hoje, pelos mil que eu ganhei, eu paguei 10 reais, né? De 1% imposto na fonte. Então, nesse nosso... Vamos pegar o Excel aqui mais fácil. Vamos me acompanhar. Vamos lá. Deixa eu abrir o Excel aqui. Vamos fazer isso... Entrar nessa área de RD Trade, tá? 20% na fonte. Exemplo. Dia 1. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Ganhou 1.000 ontem. Perdeu 500 hoje. Pagou imposto de renda retido na fonte. De 10 reais ontem, hoje não pagou nada. Quanto que vai ter que pagar? No final do mês seguinte. Vai pagar imposto de renda? Você operou dois dias no mês só, tá? Você vai pagar imposto de renda sobre 500 reais. Você vai falar, poxa, mas eu já paguei na fonte 10 reais. Verdade, já pagou na fonte 10 reais. O que você faz, então? Você vai pagar... 20% sobre 500 reais. Certo? Que é 100 menos os 10 que você já pagou. Correto? Vai pagar 90 reais no fim das contas. Beleza? Acho que aí está tranquilo, né? Na hora que você vai pagar imposto de renda, você vê quanto você ganhou no mês. Faz 20%. Pegou o resultado de 20%? Desconto que ficou na fonte. Aí você vai pagar exatamente o percentual. Em caso de prejuízo, precisa declarar sua renda? Só no imposto de renda anual, traders. Prejuízo, você não declara mensal, você declara anualmente. Ou seja, agora, estamos na época de fazer declaração anual de imposto de renda. Tem que declarar, como é que foi? Mês a mês, tá? Mês ganhei tal, no outro mês perdi tanto, no outro mês perdi tanto, tá? E para fazer os pagamentos no mês subsequente, você vai ter que fazer um próprio Excel. Ah, Augusto, mas em janeiro, vamos fazer lá. Game, em fevereiro, aí você vai pagar imposto de renda em janeiro. Até o final do mês de fevereiro. Sempre até o último dia útil do mês subsequente. Mas perdeu 2 mil em fevereiro. Tem que declarar em fevereiro, esse 2 mil, não. Você fica guardando a informação. Lá em março, você ganhou 2 mil. Vai pagar imposto de renda em março? Não. Você perdeu 2 mil em fevereiro, ganhou 2 mil em março, vai pagar nada em março. Mas lá na declaração anual, você vai ter que colocar essas informações aqui, tá? Fala, Cord. Por que o pessoal não cobra imposto integral na fonte? Não seria bom um acordo? Sabe qual é o problema de cobrar imposto integral na fonte? Como é que vai ressarcir as perdas? Se você cobra na fonte quando você ganha, como a declaração, vale lembrar, como o imposto em relação às operações do mês, nesse caso aqui que a gente deu exemplo, se eles cobrassem 20%, 20% na fonte, na nota de corretagem, no primeiro dia ele teria sido cobrado em 200 reais. Só que ele perdeu 500 reais no segundo dia. Então, ele está pagando mais imposto do que deveria, né? Aqui, acorde. Então, se fizer a cobrança na fonte, é muito pior para o trader, tá? Muito pior para a gente, pessoal. Se cobrar na fonte. Ah, teria que automatizar uma cobrança na fonte mensal. Eu não sei qual é a facilidade de ser feito isso. Quanto que ganhou no mês e aí faz essa cobrança na fonte? Eu não sei se é fácil, não. Mas se cobrasse direto na fonte, na nota de corretagem, seria ruim. Seria ruim. Hoje pode encontrar a planilha do trading plan. Tem uma planilha? Eu tenho uma planilha aqui. De trading plan? Deixa eu passar o link para vocês. Tá bom. Está no antigo fórum do portal. Tá bom, Gael? Vamos lá. Alex, se eu pergunto, e para a emissão de DARF? Deixa eu passar o site. A emissão de DARF, pessoal. Deixa eu pegar o site aqui que eu tenho. Emissão de DARF, pessoal. Entrou no site da Receita Federal. Pessoa física, pagamento. Vai selecionar a UF lá. Vamos lá. RJ. Opa, vou ter errado. RJ, continuar. Vai selecionar o seu município. Estou botando aqui Rio de Janeiro como exemplo. Cada um vai colocar o seu município e estado, obviamente. Código da Receita Federal, 6015. Para pagamento de imposto de renda, tanto para o Day Trade, quanto para o Swing Trade. Esse é o código da Receita. Vai colocar o período. Olha, se eu vou pagar em relação a março, eu estou colocando o período de março, tá? Março de 2019. Não coloca traço. Março de 2019. Valor do principal é o valor de imposto de renda que tem que pagar. Tá bom? Continua. Assim que continuar, isso aqui vai gerar, né? Eu não vou... Bom. Vai continuar. Vou botar aqui o valor, R$50,00. Só para dar o exemplo. Opa, R$50,00 não. R$50,00. É. Continuar. Aí você tem que colocar o número de referência. Vai ter que continuar e chegar no CPF, né? Vai colocar no CPF e aí vai gerar. Tá bom? Coloca o seu CPF e gera. É assim. Certo? Esse aqui é o site da Receita Federal. Quem perguntou, Alex. Pode gerar dali. Pode gerar desse link aqui, tá? Ah, Augusto. Eu posso pagar direto no banco? Pode. Tá? No banco você tem lá, hein? DARF. Já paga de pagar direto. Eu gosto de fazer emissão. O Bicito eu deixo ali, bonitinho. Tá bom? Fala, Edu, começando que o Edu Carvalho seria difícil automatizar, né? Todos os ganhos e perdas no mês. Agora, certamente dá para facilitar um pouco em relação ao que é hoje. Tá? Acho que daria para facilitar em relação ao que é hoje. Vamos lá, MC. Não entendo porque as corretoras são obrigadas a reter um pequeno percentual do IR como dedo duro. É. Então, é o que o Feb Batista falou, né? Se você faz a retenção total e a retenção total seria sobre a nota do dia. No dia seguinte que você teve o prejuízo, como é que você vai receber de volta esse valor que você teve a retenção total? No exemplo aqui do nosso Excel, fica claro, tá? Se tiver retenção direto na fonte dos 20%, o cara, no primeiro dia que ele ganhou mil reais, ele pagou 200 reais de imposto de renda retida na fonte. Só que no dia seguinte, ele perdeu 500. O resultado no mês dele foi um ganho de 500 reais, não foi de mil reais. Então, ele acabou pagando 200 reais de imposto de renda na fonte, sendo que ele poderia pagar... Sendo que o certo seria ele pagar... 100 reais, né? Ele pagou 200 na fonte. E vamos combinar, né, pessoal? É melhor pagar até o último dia do mês seguinte do que pagar no dia, né? Primeiro de março, você paga imposto de renda na fonte. Não é melhor pagar no último dia de abril? Olha os juros compostos aí trabalhando para a gente, tá? Coloca esse dinheiro que você ganhou do lado... Sei lá, num investimento de renda fixa, dura... Fica mais dois meses investindo e depois paga o IR, tá? Então, do jeito que é hoje, é trabalhoso? É trabalhoso, mas poderia ser o imposto na fonte. E olha só, lá na imposto... Imaginem se fosse da forma que está sendo aqui, se fosse na fonte, 20%, você só iria ver esse dinheiro lá na declaração anual. Olha quanto dinheiro você deixaria na mesa ali sem ver juros compostos em cima. Então, para ser na fonte, na nota, não vale a pena, não. Não é benéfico, não. Fala, Acorde. O mesmo algoritmo que tira um... É, bom... Eu não sei. Minha área não é programação. Eu acho que não é tão fácil, Acorde. O do Carvalho falou que... Acho que seria difícil automatizar isso. Ele falou que é programador. Não sei se é tão fácil assim. Mas se pudesse ser assim, Acorde, concordo pleno, aí seria ótimo. Principalmente deixando para o último dia do mês. Último dia do mês. E deve ter alguma questão de legislação, né? Deve ter alguma questão de legislação. Não pode cobrar na fonte, tudo. Deve ter. Teria que mudar a legislação. Vamos lá. Fala, Alex. Alex, o valor que eu coloco lá é o valor dos 20% de desconto do IR ou o valor líquido que eu obtive. É o valor líquido do mês, Alex. É o valor líquido do mês. É o ganho que você teve no mês. Se você teve isso aqui, vamos lá. 10 dias, 10 dias. O valor pré-peras o primeiro, sei lá. 300 aqui, menos 400, 2 mil, menos 1.200, 200, menos 5 mil, sei lá. Menos 2 mil. Qual é a soma de ganhos aqui? Deixa eu botar alguma coisa mais bonitinha. 3.050 reais, é o seu ganho no mês você vai pagar 20% de não é isso? 0,2 vezes 3.050, 610 reais você vai pagar 610 reais? Não você vai pagar 610 reais menos os impostos que ficaram na fonte, tá? e lembrem que 1% foi descontado na fonte, senão você vai acabar pagando mais imposto de renda então tem que descontar o que foi pago na fonte tá bom? o que mais? qual é o código? o código da Receita Federal Pagamento de R 6015 o W. Sancinelli perguntando aí, coloquei tabela de R3 completamente totalmente a parte dos seus outros ganhos completamente a parte quem tem um ganho de 50 mil ou mil no ganho anual e R será igual para todos de 20%? exatamente foi o que a Martinha colocou 20% para day trade e 15% para operações normais que não são finalizadas no mesmo dia tá bom Ricardo? tem nada a ver o seu prolabor o seu salário que você pague R nada a ver é outro imposto de renda em cima tá Ricardo? não junta não compensa não tem a mais é outra coisa fala Rodrigo não sei se eu entendi a pergunta alguns vídeos de salas day trade é difícil exatamente é e para que serve stops e análise? então você deve estar falando de salas de analistas aqui o portal do trader ele é um site educacional o nosso intuito é ajudar e comentar sobre setup sempre olhando para trás a gente nunca fala on time um setup tá bom? então a gente vai sempre olhar fazer estudos para trás e aí cada um adota suas próprias análises e stops tá bom Rodrigo? minha sugestão é é assistir ali área prenda o Du Carvalho comentando aí da dificuldade de se programar isso aí na fonte né a gente tem que fazer uma reforma tributária aí né quem sabe isso poderia estar dentro de uma reforma tributária inclusive quem sabe para diminuir tributos mas é complicado mesmo vamos lá os ganhos em day trade não são somados nos ganhos anuais para ser visto qual tabela de R você se enquadra pois day trade é totalmente a parte exatamente ganhos de day trade é ganhos de day trade só day trade não se mistura inclusive com operações que não são day trade de swing trade operações com com entrada no dia e saída no outro tá são dois são duas formas de fazer IR tá IR para day trade e IR para swing trade uma é 20% outra é 15% tá bom Ricardo? não soma com o que você tem não tem nada a ver é completamente a parte é quantos por cento para outras operações? 20% para day trade e 15% para swing trade tá eu estou chamando de swing trade de qualquer coisa onde a operação não seja aberta e fechada no mesmo dia tá não IR é mês a mês você não pode somar dois meses para fazer o pagamento se tiver lucro tá um exemplo aqui Edilson janeiro você ganhou mil reais você tem que pagar imposto de renda de janeiro em fevereiro você perdeu menos dois mil tá aí você não tem que pagar nada você perdeu mas em março se você ganhou três mil o que você vai fazer? você vai pegar três mil menos dois mil e vai pagar o imposto de renda sobre mil reais só tá então você abate do mês anterior ou dos meses anteriores de perda quando você tiver um lucro você vai abatendo ah Augusto mas em março eu perdi também menos três mil beleza continua sem pagar ah em abril eu ganhei mas não ganhei o suficiente ganhei mil só beleza continua batendo a sua somatória aqui é de menos dois mil ainda aí lá em maio você ganhou dois mil tem que pagar algum imposto de renda aqui? zero por quê? você perdeu dois mil em fevereiro perdeu mil em março recuperou mil em abril tá com dois mil de saldo negativo lá em maio você ganhou dois mil zerou tá você não tem que pagar imposto nenhum só em junho se você ganhar dois mil você vai pagar imposto de renda sobre esses dois mil Gael passei a planilha aqui em cima passei a planilha de gestão de risco aqui tá quer dizer de de não necessariamente gestão de risco mas de pra você computar suas entradas lá em cima eu te marquei eu acho te marquei sim tô vendo aqui FI muda FI tem imposto sobre a valorização da cota e não é de 15% é de 20% do Carvalho é boa boa lembrança ali é de ações e futuros 15% é sobre ações e futuros pra FI é 20% de valorização de cota e sobre os aluguéis mensais é isento de imposto de renda FI é 20% não é 15 tá no mês de perda precisamos fazer algum informativo pra receita não só na declaração anual tá a declaração anual agora tem que fazer pessoal do ano passado ano passado teve mês ganhou tanto mês perdeu tanto mês ganhou todo tem que colocar mês a mês tá no ano passado tá bom então na declaração anual você fala como é que foram os meses do ano anterior beleza esse ano de 2019 você tá fazendo o exercício de 2018 fala Jaqueline pode descontar tudo que paguei emolumentos corretados além do retido na fonte pode pode descontar tudo tomar cuidado com o retido na fonte tá tomar cuidado na hora de fazer o cálculo o retido na fonte você vai descontar depois que fez o cálculo de quanto você tem que pagar tá bom o que que eu comentei aqui ó ganhou seiscentos e seiscentos e dez pagou três mil e cinquenta reais no mês vinte por cento disso é seiscentos e dez reais mas digamos que na fonte tenha ficado sei lá cem reais o que que você vai fazer você vai descontar esses cem reais dois vinte por cento tá bom mas cuidado pra não sair descontando o imposto retido na fonte e calcular e aí você calcula vinte por cento em cima do depois de ter descontado o imposto retido na fonte não tá não sei se deu pra entender o desconto retido na fonte você tem que entrar no seu cálculo de imposto de renda também o resto você tira beleza né tudo certo pessoal tem mais alguém já vai adorar do pessoal do lab aqui é mas eu acho que é isso tá se alguém tiver mais alguma dúvida deixa eu ver eu não olhei as dúvidas no youtube deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui ah não acho que tudo certo tá bom qualquer coisa a gente vai falando podem perguntar aí nas outras transmissões se vocês tiverem alguma dúvida que eu eu comento com vocês também tá bom valeu pessoal um abraço a todos acho que a Martinha volta aí acho que a Martinha volta aí né Martinha acho que tá contigo de novo o Sasaki também tá na área já valeu pessoal abraço até mais é isso aí não é a Martinha não vocês estavam esperando a Martinha sinto muito decepcioná-los cá estou com vocês então galera boa tarde a todos prazer imenso acompanhar esse fim de mercado aqui temos aí um dólar lateralizado meio triste sem vontade de cantar uma canção quem sabe não gera algum movimento interessante né estamos de olho deixa eu mudar esse time frame aqui bom fala Martinha não sei se você vai entrar vai participar também fala André Falci tava até agora há pouco com aulas com os alunos do programa TNT né tendo uma aula hoje sobre tópicos de estoque enfim minha voz tá meio zoada galera eu passei a noite pensando que eu ia acordar com a garganta inflamada então me desculpem aí hoje inclusive na parte da manhã eu falei menos se a saque tá diferente Martinho não tô nenhuma coisa de sempre cara mudou nada fala Nordo pois é dólar mais parado que olho de boneca fala do Carvalho o japa da Harley pendurada pois é meu amuleto da sorte lá eu já expliquei já alguns dias atrás né porque que eu pendurei uma moto que era muito mais barato do que pendurar uma guitarra na parede fala fala Sanciele índice futuro né seguiu ali uma tendência compradora no dia de hoje vou dividir a tela com vocês aqui topos e fundos ascendentes caramba o mercado ele nem vacilou ele não negativou em momento algum mesmo essa hora que ele deu uma pesada que foi o hora que o o Guedes esse Paulo Guedes furou ali no compromisso dele mesmo nesse momento o índice não chegou a negativar em outras palavras olha fiquei a ver navios pensei em comprar ontem no fim do dia não tive coragem achei que o mercado ia abrir em patamar negativo e eu pudesse armar minhas compras hoje não foi o caso fiquei a ver navios o trade correu e eu fiquei pra trás aconteceu não consegui pegar o trade mas vamos lá que oportunidade vai surgir ainda é questão de seguir analisando fala aí Rodrigo Rodrigues boa tarde seja bem-vindo Marcos Miller também dólar futuro no momento segue lateral né a moeda que teve uma dinâmica olha puxou corrigiu pra em seguida puxar forte confesso que essa puxada logo de começo quebrou um pouco minhas pernas porque eu não esperava o mercado a moeda reagindo desse jeito não em alta né engraçado o índice índice futuro seguiu otimista dólar futuro não e aí teve o cancelamento do compromisso do Guedes o dólar puxou mais ainda e até esse momento o trabalho é em alta foi uma dinâmica bem diferente do que a gente viu aí nas últimas sessões né bem diferente bom seguimos de olho recentemente quem entrou agredindo o compra ali foi a Genial puxando aqui os 3.000 minutos teve um pouco de Tullet Goldman mas foi sobretudo genial comprando até a zona do 71 mercado negocia a 70 nesse momento o volume de negócio segue baixo tá teve nada muito gritante por enquanto Sancinelli índice saconeou todo mundo hoje pois é foi complicado né foi um dos melhores mercados não foi complicado enfim hoje eu brinquei no mercado com trocado trabalhei com mote pequeno então andei um pouco pra frente devolvi recuperei tô pra frente tô positivo mas dá pra dá pra pagar a dose da cachaça do dia de hoje e olha lá hoje pelo menos vai servir pra gerar histórico positivo e aí eu tenho bala pra trabalhar mais tranquilo amanhã a verdade é essa teve o seu valor o dia de hoje não posso subestimar também assim não e vamos ver né eu acho que ainda pode dar jogo ou de repente se entrar em algum movimento interessante olha lá falando em movimento interessante entra um Itaú comprando 600 contratos a mercado olha aqui Itaú mandou um Hadouken no mercado toma essa arrastada no preço que arrastada ainda bem que eu nem vendi cogitei vender por um instante mas desisti rapidamente porque eu tinha muito cabimento galera tem correria teve Tullet agora comprando muito forte ativa em seguida complementou ali com mais 60 contratos teve correria nesse movimento de puxada na moeda bastante correria não sei direito o que aconteceu foi compra com parceria foi mais de um player atuando na puxada do dólar só checar aqui ver se eu tenho ordem aberta nenhuma ordem no momento tá tudo certo corte menor falando se eu já paguei multa pra receita por imposto mal feito cara tem que pensar aqui não que eu me lembre pode ser que eu eu já tive uma vez mas há muito tempo atrás porque eu não declarei uma receita que eu ganhei na época que eu era estagiário mas assim eu me enquadrava numa situação financeira que nem era elegível a declarar imposto na época do imposto de renda foi isso e enfim tive que pagar alguma coisa lá de renda enfim por por um estágio que eu cumpria e os caras sei lá porque raios decidiram que eu tava devendo na época eu que era estagiário mas foi só por isso tá acho que quando eu fui declarar isento ali eu eu esqueci de mencionar o dinheiro do estágio e acabei dançando do Carvalho a estratégia fechou fora fechou dentro dá pra se basear na abertura do mercado ou melhor dar uma segurada pra depois das 10 horas geralmente eu seguro tá não costumo trabalhar muito na abertura do mercado não claro que depende muito tudo questão de contexto principalmente se abre guepado eu seguro beleza beleza fala aí Aaron Lima saiu com meio ponto positivo nessa puxada bom meio ponto é meio ponto né é alguma coisa fala aí Rodrigo Rodrigues você sabe que sou apaixonado por esse mercado mas não tenho dinheiro e conhecimento mas você acha que dá pra ganhar um pãozinho uns 20, 30 por dia cara dá você não precisa ter muito dinheiro mas você precisa ter bastante conhecimento pra ganhar dinheiro nesse mercado principalmente quando a gente fala de day trade day trade ele atrai muitas pessoas por quê deixa eu tirar aqui da tela seja lá qual for uma modalidade de operação você vai precisar basicamente de três recursos nenhum deles é tão mais importante que o outro eu diria que eles precisam ter um bom equilíbrio você precisa de recurso financeiro você precisa de tempo pra se dedicar ou pra estudar e você precisa de conhecimento prática de experiência o day trade ele tem uma coisa maravilhosa ele não vai exigir de você muito ele não vai exigir muito dinheiro mas ele vai exigir de você muito tempo e principalmente conhecimento tá pra quem opera a longo prazo posições de position né nesse caso olha que legal você não precisa ter muito conhecimento você pode até seguir ali recomendações de grandes analistas de relatórios encaminhados pelo seu assessor de investimentos isso tudo vai te ajudar a balizar na média no longo prazo boas oportunidades mas não são oportunidades alavancadas vão ser ganhos mais gradativos nesse caso vai ser mais vantajoso se você realmente tiver um montante maior investido então repare vai exigir menos tempo e menos conhecimento mas vai precisar de muito dinheiro nesse caso tá então pro caso do day trade o dinheiro ele não é muito importante não é ali uma aquela linha pra bancar o giro tá mas ele vai exigir de você bastante conhecimento bastante prática é importante ter ideia dessas três componentes e como trabalhá-las a seu favor show de bola vamos lá dólar movimentando vamos plantar uma ordem aqui se tiver alguma movimentação a gente a gente entra nesse mercado vai que é né nunca se sabe nunca se sabe maravilha de volta aqui no chat galera que nos acompanha aí pelo youtube fica o convite pra se inscrever dentro do portal do trader assistir nossa transmissão por lá grande março botinhão tá acompanhando aí a transmissão pelo youtube que bacana você é muito 10 botinhão você é um cara 10 tô indo aí pros states só que eu não vou pra nova york eu sou suspeito né você sabe que dependendo de mim eu estaria sempre em nova york mas enfim meu filho acho que vai se divertir mais na disney então vou vou abrir mão do friozinho novaiorquino dessa vez tá mas se você tiver por acaso ali pela flórida foi um prazer te encontrar por lá Fábio D Sasaki o que você acha do mercado de opções opera já operou Fábio eu já operei muito mercado de opções hoje em dia eu não opero não porque eu não acredito nele é porque me falta tempo hábil pra ficar estudando estratégias tá eu acho o mercado fantástico gosto bastante só que você tem dois tipos de trader de opções existe o cara que ele é criterioso ele é técnico ele vai estudar o mercado vai entender a matemática das opções porque opções é muito matemática esse é o cara que vai ganhar dinheiro tá e existe o especulador e aí existe o especulador que tá lá no mercado de especulação porque ele não tem dinheiro e ele acha que é onde ele vai ficar rico da noite pro dia esse é o cara que vai operar opções a seco vai assumir muito risco e dificilmente vai ganhar muito dinheiro e existe o cara que ele opera opções a seco mas ele sabe o que ele está fazendo conheço traders que vivem de opções a seco de operações de opções a seco tá então aí temos os dois perfis e vai variar bastante tá um sucesso de um pro outro depende muito da habilidade individual eu acho o mercado fantástico assim pra mim as operações estruturadas vale muito a pena como eu falei hoje eu não tenho tempo hábil né galera olha para pensar que durante a manhã toda eu tô no day trade aqui acompanhando vocês junto com o day trade eu já fico aqui um olho no peixe com o olho no gato olhando as minhas posições de swing escutando outra dica ali recomendação do 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 Felipe e à tarde eu vou atender os alunos do TNT hoje mesmo eu tava dando uma aula às vezes eu tô respondendo dúvidas respondendo e-mails cuidando de elaborar novas aulas novos temas e não me sobra tempo pra olhar muito mais coisas que eu gostaria se eu fosse um investidor em carreira só eu estaria olhando nossa bastante coisa bastante coisa mesmo estaria imerso em tudo quanto é tópico de investimento mas eu não tenho um tempo óbvio e das oito horas da noite isso é um compromisso meu com a minha família eu desligo as telas e vou brincar com meu filho vou jantar com a minha esposa vou perguntar como foi o dia deles e vou curtir um pouco a vida tá porque não só de dinheiro vive um trailer fala Evandro Mendonça você sabe que é uma curiosidade num trade que anda em seu favor existe uma quantidade de pontos de dólar que você não aceita deixar voltar de jeito nenhum e tirar no zero a zero cara esse é o famoso join in stop né a operação anda você anda com seu trading a favor eu faço bastante isso faço bastante é é é um critério de gestão de risco tá critério de gestão de risco enfim não tem nada que eu exija do mercado do tipo não eu não saio do trade se ele não me der tantos pontos isso eu não jamais faço mas eu vou movimentando é questão de critério de forma criteriosa eu vou movimentando meu stop ao meu favor então sim tem muitos trades que eu deixo correr alguns pontos e ele tende a me dar uma grana deixa eu ver uma coisa aqui Fábio D realmente opções exige análise e toma um tempo mesmo com certeza investir a seco é mais simples acho que exige o mesmo que índice dólar é bem parecido tá com operar um índice e um dólar você vai ter uma alta volatilidade comparada com a cotação da opção enfim o que mais galera o que mais que a gente pode bater um papo aqui o dólar deu uma recuada de leve né mas depois que ele esticou ali aquela puxada entrou fluxo inclusive ele ficou por lá puxou segurou por lá inclusive temos ali um setup de boca de jacaré uns 15 minutos bandas de bollinger estreitas pode vir uma orientação forte a partir desse ponto aí nas ações eu andei monitorando algumas coisas aqui mas sinceramente não vi nada de anormal vou pôr aqui na casa dos meus amigos a gente vai ter uma oportunidade três mais também tudo bem E aí Ah, tem algumas coisas interessantes aqui, assim. Um pouco eu vou dar uma atenção maior para isso. Fábio, dê um conselho. Quem é solteiro e não tem filho, aproveite o tempo. Depois, casado com o filho, fica difícil fazer tudo o que queremos. Eu diria que é diferente, cara. Depois que você casa e tem filhos, é difícil você querer outra coisa que não seja ficar com eles. Pelo menos comigo é assim. Bom demais. Melhor parte do meu dia. O fato de que, de vez em quando, você queria dar uma descansada ali, poder descontrair, você perde um pouco dessa liberdade. Afinal de contas, você conduz uma família a partir de então. Você não conduz mais uma vida solo. Mas tem suas vontades. A diferença entre você pilotar um transatlântico e um jet ski, né? O jet ski é mais versátil. Você muda de direção a qualquer hora, de qualquer jeito. Você não precisa avisar ninguém. É mais rápido. O transatlântico exige aí uma certa estratégia. Fala, Ferrazo. Gostaria de mais uma vez parabenizar todos do Portal do Trader por esse magnífico exemplar projeto de ensino. Valeu, obrigado. Com certeza estão ampliando muitas mentes. Estão todos de parabéns. Seguimos as ordens. Ferrazo. Obrigado aí pelo feedback. Jair Tomaster. Rumo ao primeiro milhão e 42 mil reais. Assim seja, cara. Primeiro milhão é algo... Menos utópico do que você imagina, tá? Dá pra ganhar dinheiro, inclusive, juntando com uma profissão normal. Basta ser disciplinado. Pra mim, nunca foi uma referência, na verdade. Ter um milhão em conta. Um milhão líquido. Dinheiro líquido, pra mim, nunca foi uma referência. Pra mim, o dinheiro tem que estar sempre alocado, velho. EduardoBSB. Parabéns, César, que é isso aí, filha, show. Foi Deus, eu gosto. Gustavo perguntando se eu utilizo algum setup pra fazer swing trade. Cara, pra swing eu sou um pouco mais, vamos dizer assim... Eu sou menos criterioso, tá? Putz, eu acho animal fazer um setup de breakout, né? Quando você tem 10 barras acumuladas e finalmente um rompimento. Muito bacana. Mas, pra ser bem sincero, no swing trade, isso nem sempre é possível, né? É um pouco mais difícil encontrar. Mas é um setup que eu gosto bastante. Quando eu digo que eu sou menos criterioso, por exemplo, tem um gráfico testando fundo de canal de alta. Pô, o fundo de um canal de alta é um ponto interessante. Eu, eventualmente, estudo operar ele sim. Vou só movimentar aqui uma ordem, que eu acho que não vai sentir, eu deixo ela aqui. E aí? Hum, peraí, 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 peraí. Pulei fora, peguei um ponto nesse trade, eu comprei o dólar. Tava no 69, desci minha ordem pro 68, ainda bem, foi preciso. Pescou minha ordem no 68. E, pra continuar papeando com vocês aqui, eu movi pro 69 e pulei fora do trade. Tá tudo certo. Um ponto no bolso. Enfim, quando o mercado, ele tá num canal de alta, ele testa o piso do canal. Muitas vezes isso é, sim, um critério pra eu comprar pra swing trade. No day trade, dificilmente eu vou olhar só pra um canal. Eu vou adotar outros critérios, eu vou ser bem mais rígido nesse sentido. Swing, não. Swing, eu acho que se você fica rígido demais, você pode perder boas oportunidades. Então, você tem que ser um pouco mais flexível, tá? E é isso, galera. Bom, vamos chegando ao fim aqui. Vai dar 17 horas, né, quando eu termino as minhas transmissões. Só pra mostrar pra vocês. Minha evolução do dia aqui. Comecei o dia fazendo alguns testes, testes, operando pequenininho. E aí, fui fazer um trade um pouco maior. Foi quando eu tomei esse stop. Foi quando eu fui aumentar a mão pra operar. Enfim, aí a partir daí, como eu tinha feito uma gordura, fui aumentar a mão, tomei os stops. Mas eu continuei com a mão que eu tava. Recuperei e a partir de então, fui só pra frente, né? Do histórico geral, tomei dois stops no dia de hoje. Fechando o dia pra frente. Foi um dia muito maravilhoso, não. Foi um dia que fiz grana. Como eu falei, deu pra pagar cachaça. Mas, enfim. Só pra mostrar pra vocês que tem dias e dias, tá? Foi um dia legal, mas não foi um dia bonito, bonito. Já Hilton Master. Treinamento com IP e que option é recomendável? Não. Cara, por que não? O mercado de opções binárias, onde faz parte o IP e option, faz parte também o Olymp e outras empresas desse tipo, é um mercado voltado pra apostadores, não é um mercado pra investidores. A maior prova disso é que as operações duram pouco. O investimento, ele tem uma característica de médio e longo prazo. Por isso que, inclusive, fundos, tesourarias e grandes bancos, grandes empresas de investimento, elas atuam em ativos com essa característica. E é o motivo pelo qual nenhuma empresa financeira de respeito atua dentro do mercado de opções binárias. Ele foi criado pra atender um público de apostadores, pessoas físicas. Não quer dizer que não dá pra ganhar dinheiro, né? O mercado de aposta, dá pra ganhar dinheiro. Tem ali os famosos traders esportivos, nada mais são do que apostadores em jogos esportivos, eles eventualmente ganham dinheiro sim. Tem técnica pra você apostar, né? Enfim. É um outro universo que não tem nada a ver com o mercado de investimentos, tá? O mercado de investimentos tem geração de renda, tem distribuição de dividendos, tem um complexo envolvido ali que não existe nesses demais mercados de raciocínio um pouco mais primário. O mercado de opções binárias não é legalizado no Brasil. As empresas que atuam aqui, elas atuam de forma ilegal. A Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autoridade, ela já emitiu diversas notas de advertência contra essas empresas. Então, recomendo tomar bastante cuidado. Se você, por acaso, tomar algum calote delas, o que não é raro, você não tem pra quem recorrer, tá? Então, a minha recomendação pessoal é não invista através desses mercados. Não invista. Não são mercados de investimento, são mercados de aposta. Quer aprender a investir? Cara, Bolsa de Valores brasileira, você vai investir em empresas que você conhece, lojas americanas, Petrobras, Magazine Luiza, a Vale, a Ambev, entre outras, a Bradesco, Itaú, por aí vai. Eu acho que é um caminho mais sensato, beleza? E de quebra, a maior parte dos feedbacks que eu recebo em relação a esse mercado de opções binárias, a gigantesca maioria dos feedbacks que eu recebo é negativo. Então, mais uma vez, não recomendo operar. E a gente não dá dica nesse mercado, a gente nem recomenda, a gente alerta as pessoas para as armadilhas que esses mercados são. De forma muito transparente, cara, eu costumo chamar esses mercados, esses modelos de negócio, de estelionato online. Porque, geralmente, ele vai te mostrar uma simulação, você vai jogar ali o joguinho, vai ganhar dinheiro no trade simulado, quando você colocar dinheiro de verdade, já era. Já era. E é muito parecido com o processo de estelionato, né? Você é ludibriado a dar dinheiro para a pessoa, acreditando numa oportunidade que, na verdade, não existe, tá? Maravilha? Beleza? Isso aí, galera. Esparei o meu tempo, vou ficando por aqui. Desejo a todos um excelente final de dia. Um bom descanso. E amanhã, cedinho, estamos todos aqui de novo acompanhando a abertura desse mercado. Forte abraço. Tchau, tchau.